Fala pessoal! Com o mês de julho de grande sucesso, a Buckingham roubou a cena do multinível nacional, fazendo jus ao seu slogan. Se você é Buckingham, você é sucesso! A empresa oficializou novas franquias prioritárias e ainda mais de 50 home stores. Inaugurou também a sua nova sede com mais de 2 mil metros quadrados em pleno coração do bairro Barcelona, em São Caetano do Sul. Com pouco mais de um ano de negócio, a empresa comemora a marca de 100 mil cadastros e agora conta com duas fábricas para a produção de sua perfumaria fina. E além de tudo isso, houve a graduação de muitos novos presidentes diamantes, presidentes elite e um novo casal de presidente royal. Para o mês de agosto, muitas novidades chegando com a entrega de mais 4 novos perfumes para impulsionar as vendas, chegando a 60 fragrâncias no portfólio. Lembrando também que outras 18 novas fragrâncias já estão sendo desenvolvidas e em mais alguns dias serão colocadas em produção para acrescentar o portfólio. Uma linha de perfumaria tão exclusiva e com a fixação de 48 horas não poderia deixar de estar acompanhada de outros produtos estrelas que complementam a linha da Buckingham. Com produtos capilares profissionais, óleos essenciais, óleos ozonizados, uma linha exclusiva com mais de 50 modelos de cartões para todas as datas do ano e que fazem parte dos presentes que as pessoas ofertam aos seus queridos parentes e amigos. A Buckingham tem dentro do seu escopo e planejamento a expansão internacional, além de regulamentação dos seus produtos em países da América Latina e Europa, pois a sua diretoria e os presidentes trabalham incansavelmente para manterem e perpetuarem a qualidade constante nos seus insumos, essências e parceiros de negócios. E a promoção para Caldas Novas, que privilegia a base e continua assim como a promoção bateu-levou para todos os novos diamantes fazerem parte do primeiro cruzeiro já em 2024, é a sua chance. A Buckingham está mesmo predestinada ao sucesso e nós estamos aqui de olho em todas as novidades dessa empresa. Em breve nós voltamos com mais notícias da Buckingham e de outras empresas do mercado. Beijo do Nils! Tchau, tchau!